E o assunto aí, repercussão nos programas esportivos é o jogo Flamengo em Criciúma, o lance aí polêmico, bola na bola, foi pênalti, não foi, vamos ouvir o que é que o pessoal da ESPN Brasil estão falando aí desse jogo e desse lance, vamos lá, esse é o polo do canal Paradão do Futebol, já vamos assistir os créditos ESPN Brasil, vamos ouvir. O Tenkat, ele expõe ali o ponto de vista dele, ele falou, foi marcado o pênalti, porque segundo a regra, como ele entende, é realmente, é um objeto extra, não é a bola, não é uma segunda bola, a segunda bola, ela deixa de ser bola e vira um objeto sobressalente na história toda e por isso o árbitro acertou na marcação do pênalti, mas segundo o Tenkat, ele errou e não ter marcado ou paralisado a partida antes, será que é isso mesmo? Vamos ver a opinião de quem por muito tempo esteve dentro de campo, não sei se ela já viu uma situação parecida, mas parecidas assim, no mínimo curioso o lance de hoje é. A gente vai pra regra, vamos ver se a gente consegue elucidar um pouquinho o que tá sendo discutido nesse lance, vamos lá, tá na tela pra você? Olha só, o pênalti, o tiro livre indireto. Isso é a regra do pênalti, né? Isso é a regra do pênalti, a gente vai mostrar depois na sequência um complemento pra ouvir a Renata Arruel, pra ver se a gente consegue elucidar um pouquinho mais. Tiro livre direto. Quando é marcado um tiro livre direto, será concedido se o jogador cometer uma das seguintes infrações. Vamos lá, primeira, uma infração por toque de mão na bola, à exceção do goleiro, claro, no interior da própria área, penal. Segundo, segurar um adversário. Terceiro, impedir o movimento de um adversário com contato físico, morder ou cuspir em alguém inscrito na relação de ambas as equipes, ou em um membro da equipe de arbitragem, e aí, ó, tem o ponto, hein, arremessar um objeto na direção da bola de um adversário, ou de um membro da equipe de arbitragem, ou tocar na bola com um objeto. Presta atenção, então, nesse último item, certo? Vamos virar a página? Porque agora, da regra de interferência externa, porque aí tem gente perguntando, mas a bola ali, mas é uma bola, não é um objeto qualquer. E aí, como é que fica? E quando é que para a jogada? Daí, é isso que o Tecate falou ali. A jogada teria que ser parada antes, segundo a opinião dele. O árbitro poderá paralisar ou suspender temporária ou indefinitivamente o jogo por qualquer infração, ou devido a uma interferência externa, quando uma bola adicional, outro objeto ou um animal, entrar em campo durante o jogo. Nesse caso, o árbitro deve paralisar o jogo, reiniciá-lo com uma bola ao chão, somente se houver interferência no jogo, a menos que a bola estiver entrando na meta, e a interferência não impedir o jogador defensor de tocar na bola. Nesse caso, o gol deverá ser validado se a bola entrar na meta, ainda que tenha havido contato com ela, exceto se a interferência for de um integrante da equipe atacante. E o segundo item, permitir que o jogo continue se não houver interferência e ordenar a retirada do objeto e ou animal na primeira oportunidade. Renata Ruel, chega mais boa noite para você, Ruel. Fala para a gente aí, e essa história no mínimo curiosa do futebol brasileiro que está dizendo para a gente. Boa noite, Luciano, Nath, Donk, Bubu, fã de esporte. A regra está aí, e a regra ela elucida muito bem o que é esse lance. E é até interessante a gente falar que são duas regras diferentes. A regra da interferência da bola é regra 5. A regra de chutar um objeto, tocar um objeto, arremessar um objeto, na bola é regra 12. Então não adianta você falar assim, olha, eu fui só em uma regra e está escrito isso. Não, é por isso a importância de você conhecer a regra no todo, o livro de regras como um todo. Numa situação dessa, você tem que analisar duas regras diferentes. E eu acho que tem um ponto importante aí que muita gente citou. muitas vezes as pessoas não conhecem a regra do esporte que ela pratica, do esporte que ela trabalha, né? E a regra não foi feita para o árbitro, a regra foi feita para o futebol. Então esse conhecimento dos jogadores que estão ali atuando em relação à regra é fundamental, porque pode acontecer o que aconteceu hoje. Em relação ao técnico do Criciúma, eu acho muito interessante a declaração dele, porque é o que diz a regra. Então assim, o fato dele tocar a bola com outro objeto, com outra bola, é factual, não cabe interpretação. Se ele chuta essa bola na outra bola, dentro da área é pênalti, fora da área é tiro livre direto. A questão é a regra 5, a interferência de um objeto extra no campo de jogo. E é aí que eu vou até pedir a opinião de vocês, porque é onde a gente pode debater. Essa bola extra, ela interfere no jogo antes da ação do defensor, ou ela interfere no jogo com a ação do defensor chutando essa bola na outra? Eu acho que esse é o ponto principal, e aí a gente tem que falar, cabe interpretação, e até por isso eu quero escutar a opinião de vocês. Ah, então vamos embora, porque eu acho que é isso, né? Porque quando o Tenkat cita que o árbitro vê a bola o tempo todo, a segunda bola o tempo todo, e realmente ele está de frente para essa bola. Mas até o quanto ele acha que ela não está interferindo na jogada? A pergunta seria, em qualquer outro lugar do campo, ele marcaria, ele pararia o jogo e tiraria a segunda bola de campo? Então a gente tem que tentar entender isso, era uma fase ofensiva, a bola está diretamente ligada à fase do jogo, acho que o Tenkat quando ele fala isso é que me chama atenção. E o árbitro já olhando a bola, ele interpreta que aquilo não é para ser parado. Então a interpretação do árbitro ao longo do lance todo, ele viu a bola ali, alguém deve ter avisado para ele também, porque todo mundo viu a bola voando para dentro do campo, e ele decidiu que... Mas foi pênalti, pênalti foi pênalti. O pênalti é pênalti. O Barreto chutar a bola na outra bola é pênalti, isso você não tem discussão. E aí é o que a Renata falou, o jogador, jogador, torcedor, até para que não tenha margem para determinado tipo de discussões, eles têm que conhecer a regra. A regra diz que aquilo é pênalti, ponto. O Barreto não podia chutar a bola ali, né? O Barreto está dentro da área, é pênalti. Agora, a gente pode perguntar como é que chegou a esse pênalti, porque tinha uma outra bola em campo. Porque o Cristiúma foi prejudicado por ter aquela bola ali, é isso. Renata, você. É, só fazer uma observação, até com essas imagens que a gente está vendo. Essa bola não interfere na ação do atacante. Então a gente precisa analisar se ela interfere na ação do defensor. Esse defensor, ele chegaria no atacante, é muito legal ver essas imagens. Ele poderia tentar chegar no atacante sem chutar essa bola? O atacante já tinha até passado por ele? E aí a alternativa que ele acha é chutar essa bola interferindo no jogo? Está vendo? Olha esse momento. Ele faz um insorso para tentar chegar na bola e essa bola atrapalha ele? Ou ele vai direto na bola e nem tenta chegar no jogador? É isso, acho que ele não tenta chegar no jogador, eu acho. Tanto que ele desvia a rota. O Barreto claramente atrasa a passada para dar o toque. E de verdade, até a pergunta da Renata é muito interessante. Eu tenho dúvida, eu tenho dúvida realmente em relação a isso. Porque interferência, para mim, não influenciou em nada no lance. Assim, nenhum jogador do Criciúma deixou de ter uma ação porque a bola influenciou. Mas a bola estar próximo da zona onde tudo aconteceu, isso já caracteriza interferência? Essa é a minha dúvida. O que a regra prevê em relação ao conceito de interferência? Se só o fato dela estar próxima à zona onde está tendo ação ali do jogo, ou ela precisaria atrapalhar? Por exemplo, o Barreto pisar e tropeçar. Porque ela está no caminho do Barreto. Ela está no caminho do Barreto. Para mim, ela interfere. Para mim, o Barreto, ele corrige a passada para... Para o Barreto alcançar o Cebolinha, a bola está na frente dele. Eu não tenho tanta certeza. Então, para mim, tem interferência. Na minha opinião, tem interferência ali. Além do que, o fato da bola já estar na área do Criciúma, o Flamengo em busca do gol. O jogo se concentrando naquela área. Para mim, o árbitro deveria ter parado o lance antes. E o Barreto foi, para mim, prejudicado. Houve interferência. Mesmo porque tem um segundo zagueiro que chega para fazer a cobertura, para fechar ali o Cebolinha. A gente não sabe como seria o final dessa jogada, mas o zagueiro chega para fazer a cobertura do Barreto. E, dependendo do que acontecesse, o Barreto poderia dobrar essa marcação, poderia chegar numa segunda parada. Eu acho que o ponto principal é isso. Uma regra, ela é regra, não cabe interpretação, que é o pênalti. Sim. Ponto. Foi pênalti, é isso. A outra é interpretativa. O hábito do jogo decidiu que aquilo não era interferência. Mas é, o Bubu já entendeu que é interferência. O Dom que já questiona se é ou não. Eu já também questiono porque está na área do que tudo que está acontecendo. Então, às vezes, no lance ali muito rápido, o cara vai decidir, ele vê uma outra bola e é meio que instintivo. O Tenkat falou isso. Na hora ali no jogo é tão rápida as coisas acontecendo. O Barreto viu a bola. E, claro, talvez não tenha o conhecimento da regra a fundo, ele tenha chutado a bola na outra bola, o que ocasionou o pênalti. Mas na hora tudo tão rápido não dá nem para crucificar o Barreto, o que o Tenkat falou. Não dá para crucificar ele naquele momento, né? Mas errou. Errou e cometeu o pênalti. Eu acho que o Tenkat foi bem em tirar isso do foco em relação ao Barreto. Até falando isso, ah, não dá para... Mas, desculpa, para mim é um erro inaceitável. Assim, a gente pode questionar... Tem que saber a regra, né? A gente pode questionar se, de fato, teve interferência. Independente disso, o Barreto não pode fazer o que ele fez. Assim, eu não acho que é uma coisa que ele... Tudo bem, é fácil para eu falar aqui, sentado e tudo mais. Mas ele tinha noção do que ele estava fazendo e do risco que ele colocaria o time dele. Então, assim, você pode discordar da penalidade e falar que deveria ter sido parado o jogo antes. Mas eu não consigo não falar que houve um erro sério do Barreto no lance. E ele que fez uma grande partida até ali. Estava fazendo um baita jogo, mas eu entendo o Tenkat tirar isso da coletiva. Acho que até como técnico, como gestor, ele está certo. Mas o Barreto, para mim, errou feio. Eu nunca tinha visto algo parecido, Renata. É, eu acho interessante que é assim. Nós temos até um lance do Atlético Mineiro com Cruzeiro. Eu não lembro que ano foi isso. O Robinho jogava pelo Atlético. Só que foi uma situação fora da área. E aí entra uma questão que o jogador do Cruzeiro já estava saindo. E o Robinho vai só na bola para chutar a bola mesmo. E acerta, leva cartão amarelo. O árbitro marca o tiro livre. Então, assim, já aconteceu com mão também do jogador pegar a bola e segurar, segurar. Até a bola chegar dentro da área e ele arremessar. Eu vou publicar esses lances até no Instagram depois, para as pessoas ficarem mais familiarizadas com esse tipo de lance. Agora, essa questão, eu acho que a outra pergunta pertinente é essa do Donque. Só o fato da bola estar ali, próxima da jogada, ela interfere ou não? A regra fala alguma coisa disso? Não, a regra não fala. Até porque a gente já vivenciou situações de uma bola extra no campo de jogo, um objeto extra no campo de jogo, que por mais que esteja próximo, acaba não interferindo na ação dos jogadores, do jogo. E aí o árbitro deixa seguir, porque não há interferência, mesmo com a proximidade da bola ou do objeto extra no lance. Você deixa o jogo seguir e aí, na primeira oportunidade de paralisação, você tira a bola extra. Então, o fato dela estar ali na área, próxima, não quer dizer que já é para paralisar. Realmente cabe nessa questão a interpretação da arbitragem do lance. Ela interfere ou não? E aí entra naquilo que é uma discussão que eu acho pertinente. O defensor, a bola está entre ele e o atacante? Ou ele desvia o seu caminho, a sua passada, e vai na bola ao invés de tentar chegar no atacante? A bola passa a interferir no jogo com a ação do atacante, ou ela do chute, de chutar essa bola na outra, ou ela já interferia antes? Então, realmente, é uma questão que, para mim, não é nua e crua, como o pênalti em si. A bola arremessada, a bola tocada no outro objeto, é pênalti, é factual. Cabe uma interpretação nesse lance antes, e dessa ação e essa questão do zagueiro. Pois é, pênalti, claramente, eu até acho que o Cebolinha ia fazer o gol na finalização. Ele já estava pronto para chutar o gol na sua frente e ia virar o jogo se não fosse esse lance. Mas já que deu, é isso daí. O Megão vence e está indo em terceiro lugar, já que o Palmeiras também venceu. Rapaz, lance polêmico de Palmeiras e Cruzeiro. Aí sim, foi polêmico. O Cruzeiro fez o gol do empate e o Vá foi lá e chamou para uma falta daquela. Então é isso daí, pessoal. É o polo do canal Paradão do Futebol. Chegou por aí, curta e segue. Vamos junto, é?